E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou levar vocês novamente pra Twin Video, mas a gente vai focar nos VHS, que tem muita coisa lá, tem um lote gigantesco e eu vou mostrar pra vocês tudo que tem por lá e algumas outras novidades também. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então ativa o sininho pra saber quando outro vídeo desse estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Então eu vou aproveitar esse final de semana pra levar vocês lá na Twin Video novamente e a gente vai especialmente ver o lote de VHS que tem. Tem muita fita lá, tem muita coisa rara e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. E já na entrada, uma pilha de fitas VHS. VHS infantis, pelo menos na sua grande maioria. Aqui tem aqueles longas da Disney, aquelas animações que até inclusive existem em DVD, mas nada como um bom e velho VHS pra relembrar, aquela nostalgia de volta nos clássicos, nos longas da Disney. E vocês podem encontrar até as raridades, como o ET, na primeira e na última edição lançadas em VHS. Aqui na lateral também uma pilha de filmes diversos. Tem cinema nacional, tem animações também, comédia como vocês podem ver, quem gosta de faroeste. Os gêneros são diversos. As fitas aqui não estão separadas por gêneros ou ordem alfabética. Aqui é garimpar mesmo e tem que vir com bastante tempo pra encontrar os tesouros. E falando em tesouro, olha essa fita fóssil do Jurassic Park, que é o desejo de muitos colecionadores. Ela foi lançada nessa embalagem diversificada e na cor amarela. E aqui você pode encontrar. Eu não sei se vai estar disponível até a publicação desse vídeo. E aqui também tem uma variedade de filmes. Tem ação, tem filmes nacionais, os clássicos. Tem coisas da Warner maravilhosas. E aqui vocês podem ver que tem uma variedade de títulos que não existem em outros formatos, além do bom e velho VHS. Aqui dá pra ver Vita, Eu Tuele, Cinema Nacional, O Pianista, Enimigo Íntimo. Tem a versão de Dirty Dancing lançada pela Flash Star também. Ou seja, tem uma infinidade, um tipo, read de sucessos no bom e velho VHS. E olha só essa daqui, pessoal. A fita do Batman, o primeiro filme que eu aluguei em VHS. Mentes que brilham, o guarda-costas. Twin Peaks também lançado em VHS, vale muito a pena. E esse Godzilla com essa capra maravilhosa é um item obrigatório pra qualquer amante de VHS. Tem Spice Girls, tem Tieta, Ela é Demais, Linha Mortal, muita coisa boa aqui. Ligações Perigosas é um clássico da Warner e vale a pena ter na coleção também. Aqui embaixo também tem Laser Discs, mas o foco desse vídeo é VHS. Nessa parte de cima vocês podem ver as fitas daqueles estojos um pouco maiores. E como vocês podem ver, todos estão intactos. Nenhuma capa recortada. E aqui nas lombadas, vocês podem identificar vários sucessos. E bastante coisa, digamos assim, rara. E coisas que foram lançadas apenas no bom e velho VHS. Essa aqui eu tava procurando há um bom tempo, morando com o perigo. Suspense muito legal que só foi lançado em VHS. Outra dica pra quem gosta de Sessão da Tarde e Comédia, Uma Secretária de Futuro com Harrison Ford e a Sigourney Weaver. E esse aqui do Silêncio de Inocentes, olha só essa capa na frente branca e atrás vermelha. Para os fãs de Tarantino, Pulp Fiction é um item obrigatório. Vice-versa, um clássico da Sessão da Tarde, que também só existe em VHS. E aqui na parte de baixo, um monte de filmes, como Agarrar o Milionário, O Matador de Aluguel com Patrick Swayze, Esse também, Júlio César, que é um clássico lançado pela Continental. Também tem O Massacre no Bairro Japonesa, Minha Querida Warner. Também tem alguns outros filmes que inclusive até tem em DVD. E mais esse monte de lançamentos, novamente O Silêncio dos Inocentes. E um monte de fitas aqui que realmente são clássicos. E tem coisas que só realmente encontra-se em VHS. E olha essas capas, pessoal. Olha a ilustração dessas capas. Tem coisa assim que vale a pena só pela capa. E essa parte aqui tem só edições duplas. Nessa parte aqui que leva ao segundo andar da loja, Tem pilhas e pilhas de VHS. Tem muita coisa legal aqui, Que vale a pena dar aquela conferida. Tá tudo misturado, como eu falei. Então tem que vir com o tempo. Esse clássico com Jack Nicholson, Laços de Tornura, Um Lugar ao Sol, Banquete de Casamento, São filmes premiadíssimos. Os Intocáveis também é outra pedida. A Força do Destino, muito legal. Inclusive eu tenho um cartaz nesse filme. E o clássico Gilda também. Merece um espaço na prateleira. O maior espetáculo da Terra. E olha só que legal essa capa aqui. Muito interessante. O que você quer dizer? O que é broken? It's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Vocês podem ver que tem coisas raras e alguns filmes que já foram lançados em DVD também no formato VHS. O italiano Tia Daniele também é outra indicação aqui pra vocês. 48 horas parte 2, olha só que máxima essa capa. E a fita nova, nova, nova. Scarface, pessoal, olha só que maravilha, capa intacta. Mais filmes duplos aqui em cima pra vocês. Tem Warner, tem Columbia, tem Fox, muita coisa legal. Senhor dos Anéis. Nessa pilha aqui na lateral tem muita coisa também. Como tem alguns filmes na frente e eu tinha muita coisa pra ver, não pude pegar uma por uma. E olha só que raridade. Fitas VHS ainda lacradas. Isso mesmo. Filmes com o lacro ainda de fábrica. Nunca antes abertas e nunca antes usadas. No segundo andar, todos os VHS aqui por R$10. E é muita coisa mesmo. Quando eu gravei esse vídeo, ainda não tinha chegado o restante do lote. Mas eles estão levando aos poucos os lotes de VHS. Aqui na parte de baixo, aqui no chão, tem os VHS importados. Tem um lote aqui gigantesco de filme importado. Há alguns ainda lacrados. Olha só a viagem do Capitão Tornado, pessoal. E olha o estado da capinha. Novinha, novinha. O Amante também, no lançamento da Condor Filmes. Esse aqui também, busca frenética, muito legal. Aqui na parte de cima, mais fitas que tenham estojo grande. Todos intactos a capa. E filme italiano também tem. O Totó e as Mulheres. Olha só esse lançamento da Globo Filmes. Muito legal. O Totó e as Mulheres. Na parte de baixo, tem mais outras fitas daquele formato de estojo um pouco maior. Também com as capas todas intactas. E aqui, como eu tinha mencionado, tem pilhas e pilhas de filmes importados. Naquela capinha de papelão tradicional. Olha só, pessoal. O estado de conservação também. Tudo novo. E novamente, filmes lacrados ainda. Nunca antes vistos. E olha só essa capa de laranja mecânica. Eu fiquei me coçando pra trazer essa fita. 10 reais também. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Esse importado é bem curioso. Tem uma luva em acetato também. Bem interessante pra coleção. E aqui, mais uma vista das fitas importadas. E olha só o que eu encontrei no meio, pessoal. America Video ainda com a capinha intacta de papelão. Isso aqui é muito raro. Porque normalmente as locadoras recortavam e colocavam dentro do estojo. E aqui tá novinho. Bem como essas fitas aqui da lateral também. Tudo filme importado. Tudo clássico. Tudo coisa bem rara também. Aqui em cima ainda tem cartazes. Esses provavelmente são os últimos. Porque agora eles não lançam mais cartazes pra locadora. E aí oi 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 e olha essa sala pessoal eu tive que mostrar pra vocês cada vez mais aumentando o número de filmes aqui tem bastante coisa de ação infantil e a parte do fundo tem também infantil e filmes brasileiros e aqui em volta eu tô dando um tour aqui rápido pra mostrar a quantidade de dvds e olha só essa edição de o vento levou importada pessoal olha só a maravilha desse box é uma edição lindíssima mesmo que tem o filme e nesse vídeo é só no próximo eu vou mostrar pra vocês todas as aquisições e vhs que eu fiz aqui na turim aí se deu um tempinho dá uma olhada à sua direita que tem muito vídeo legal no canal nos vemos no próximo até lá e aí